Sou o Dailton da Conref, estou vindo de São Paulo para a gente fiscalizar e acompanhar aqui o andamento das instalações e finalizações de todas as obras do Vale. Bem avançado, quase finalizando a parte de montagem do sistema de filtragem. Esse sistema de tratamento, só para vocês terem uma noção de grandeza, nós estamos com mais de dois mil metros de hidráulicas. Temos aqui um volume de água de mais de quatro mil metros por e isso tudo normalizado, o tratamento. Todos esses quatro mil metros passam a cada quatro horas nesse estante de areia, para a gente acelerar e vender uma qualidade do tratamento da turbidez e da aparência da água e complementando com todos os parâmetros, toda a parametrização, a sanitização, a esterilização da água, para você ter a melhor água, água saudável, com um nível de transparência adequado dentro das normas. Vocês terão o que há de mais tecnológicos no sistema de tratamento em águas para barras, para piscinas. Então, estamos aqui, estou vindo para a feira e tudo isso aqui e as obras estão aceleradas. Com certeza, em junho, estarei aqui com vocês aqui para a gente inaugurar essa obra-prima aqui dos parques no Brasil. Então, vamos lá, vamos lá.